Seu Lunga ia passando na rua com uma vara de pescar e quando um cabo olhou pra ele e disse vai pescar Seu Lunga. Ele olhou assim e disse não a vara é para eu palitar meus dentes. Seu Lunga ia saindo da farmácia um cabo olhou pra ele e disse eita Seu Lunga tá doente é? Ele disse quer dizer que se eu vinha saindo do cemitério eu tava morto era? Seu Lunga estava em casa no seu banheiro fazendo as suas necessidades fisiológicas quando alguém chega e bate na porta e pergunta tem gente? Aí ele responde não é a merda que tá falando. Seu Lunga ia passando no meio da rua um cabo encontrou com ele e disse opa Seu Lunga tá sumido por onde é que o senhor tem andado? Ele disse pelo chão né que eu não aprendi a voar ainda. Seu Lunga tava em casa o telefone tocou o caba disse alô bom dia quem é que tá falando? Aí Seu Lunga disse você né que eu ainda não disse nada. Seu Lunga entra numa loja e vê um balconista e pergunta você tem veneno pra rato? Aí o caba disse tem vai levar? Ele disse não eu vou trazer o rato pra comer aqui. Seu Lunga foi fazer uma viagem de ônibus e do lado dele vem uma poltrona vazia. Numa parada no meio do percurso entrou uma mulher aí a mulher olhou pra ele e disse assim ó Senhor nessa cadeira tem alguém sentado? Aí Seu Lunga olhou assim e disse rapaz se tiver eu tô cego. Seu Lunga tava no elevador no subsolo alguém apertou quando o elevador abriu a pessoa disse se esse elevador sobe aí Seu Lunga disse não esse elevador aquele anda de lado. Seu Lunga tava parado no ponto de ônibus e chega um conhecido e diz vai pegar o ônibus Seu Lunga ele disse não eu moro aqui nessa parada. Durante a madrugada a mulher de Seu Lunga tá passando mal ela se vira pra ele e disse Lunga, tá me dando uma coisa. Aí ele olhou pra ele e disse apoi receba. Aí ela disse mas Lunga é umas coisas ruins. Aí ele disse apoi então devolvam. Quando uma hora depois a mulher sente que vai morrer e diz Lunga eu tô me indo. Aí ele olhou e disse apoi quando você passar você fecha a porta viu. Seu Lunga tá sentado no sofá de sala pega o controle da televisão quando ele vai ligar a pessoa chega e diz vai assistir TV. Aí ele diz ou não eu vou contar uma história pra ela. E aí